Música Antes de começar o programa, né, Apaixonados por Corrida, antes de começar o treinamento com o Zeca, a gente corria por nossa conta. A gente simplesmente ia para o condomínio, colocava nosso tênis, nossa roupa e saía para correr, sem programação, sem nada, o quanto a gente aguentava. E agora a gente está treinando, agora é mais sério, tem treino específico de quarta-feira é tiro, de sábado é um giro mais longo, e eu acho que a principal diferença que a gente até conversou isso, que a gente está sentindo, é que antes a gente morria, bem no começo do treinamento com o Zeca, a gente morria no final do treino já. E agora não, agora a gente consegue terminar o treino e estar bem. São pequenas coisas que a gente vai aprendendo até com outras pessoas dentro do treino, pessoas que correm longas distâncias, ah, então, faça isso, faça aquilo, a respiração... A respiração foi muito importante, eu não sabia que tem uma maneira certa de respirar na corrida, né, antes simplesmente já saia normal, de repente já estava com a boca aberta e aí já não aguentava mais. Então ela tem um treinamento que a gente já tem que ir junto, mas outras vezes eu faço o meu ritmo e ela faz o dela. É legal, porque agora ele tem uma companhia, que é o Fê, que é grande também, então eles correm juntos, vão lá na frente só, e eu fico com as meninas, e aí no começo só bate papo... Mas é muito legal, ontem a gente correu os dois juntos, e a evolução é nítida, assim, do que a gente corria, porque eu forçava para aguentar ele, ele forçava para me aguentar, porque tinha que ficar se segurando. E ontem a gente foi num ritmo legal, eu às vezes puxava um pouquinho para ir com ele, às vezes ele diminuiu um pouquinho, mas a gente foi mais regular com aquilo que a gente era. A Juliana e o Bruno, eles treinavam corrida aleatoriamente, então eles entraram num padrão errado, né, da musculatura que recrutava, era uma musculatura que não era necessária. Agora, com o trabalho de pilates, com o trabalho de AES, eles estão recrutando a musculatura mais correta, então isso às vezes pode causar um certo desconforto, mas depois a gente reequilibra isso e protege as articulações para eles terem um treino melhor. Assim, o primeiro dia que eu passei dos 10 quilômetros, eu não percebi. Ah, não sei, e quando eu terminei, nossa, olha, a maior diferença que eu já fiz. Não, eu acho que para mim a principal diferença foi que nas provas eu fazia 10 quilômetros, chegava no final, já estava me arrastando, eu queria água e já comia alguma coisa, mas agora não, impressionante. Eu faço mais de 10 e estou normal. Vão para casa, legal, tudo uma boa. E aí Legenda por Sônia Ruberti